Carro Vendez agora aqui no Vila Nova, porque eu tô na 15 de novembro, na nova loja do Quintino Automóveis. Quer trocar de carro? Quer fazer o melhor negócio? Vem pro Quintino Automóveis. Loja nova, com uma variedade incrível de estoque no pátio, ofertas imbatíveis para esta semana. Bom dia, Claudio. Bom dia, Fabio. Pra você que quiser trocar de carro, a hora é agora. Tem que vir conferir as ofertas que nós temos pra você. Vem pro Quintino Automóveis. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você este Fiat Siena. É um EL 1.0 2010. Ele é completado com computador de bordo por 23.500. Apenas 23.500. Agora, olha só este Ford Fiesta. É 1.0. É completão. O ano é 2009 por 19.900. Apenas 19.900. Agora, olha só este ponto. O ponto atrativo é 1.4. Ele é completo. O ano é 2012 por 26.900. Só 26.900. São ofertas imbatíveis do Quintino Automóveis do bairro Vila Nova, na 15 de novembro. Agora, pra fechar as ofertas do Quintino Automóveis, nós preparamos pra você este Fiat Siena no Mille Economy, menos ar-condicionado. O ano dele é 2009 por 16.500. Apenas 16.500, Claudio. Ó, pra você que realmente quiser trocar de carro, vem pra cá que a Quintino não vai perder negócio de semana. As melhores avaliações, os melhores negócios estão aqui. Vem pro Quintino Automóveis. Agora com loja nova, esperando por você com ofertas imbatíveis. Apenas 16.000. 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 Apenas 16